É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica à vontade, chapa de bebida, faz tiktok, convoca uma amiga Sempre, sempre tem foto na história Ela de Gucci, eu de Maricor, de Mielo, ela de Apple Watch Tô de Mizunela, de Nike Shox Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love, que fleca e peitada, loss Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love, que fleca e peitada, loss Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love, que fleca e peitada, loss Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love, que fleca e peitada, loss É, não adianta, cê vão escutar falar dos caras toda hora LV do MDP e PH da Serra, tá ligado? É tipo o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? As cara que manda, um ao dez e faixa, o teu camisa nove É a seleção de BH, o ano do Morro das Pedra, o telé de Serrão É essa tropa mesmo, então vamo Faz a coreografia, dança e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapa de bebida Faz tiktok, se foca comigo Sempre tem foto na história Ela de glute ou de maricóre De melo, ela de epowatch Eu de mizu, nela de nikeshock Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, corte na égua por o deboche Com a mão na minha bala, love De fleca e peita da loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, corte na égua por o deboche Com a mão na minha bala, love De fleca e peita da loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Com a mão na minha bala, love De fleca e peita da loja A cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Com a mão na minha bala, love De fleca e peita da loja Nice Tchau